Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face E ó Senhor, meu Deus, minha justiça, Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição Atendei-me por piedade, escutai-me em oração Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face Muito há que se perguntam quem nos dá felicidade Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face Eu tranquilo vou deitar-me e na paz no aguador mês Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança minha vida Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face